É Eu acho que eu vou ter que voltar e procurar esse uniforme Eu acho que eu deixei passar, hein É Eu acho que eu deixei passar Tá, pelo menos eu já matei o tanque, né? Então tá safe Agora é procurar esse uniforme, hein? Só Deus sabe cadê Talvez com o cartão 4 Alguma sala que eu não tenha aberto Agora vai se abrir, né? E aí eu pego Bem provável é isso Teve algumas salas que eu deixei pra trás, hein? Deixa eu pegar aqui uma ração Ração Cara Muito massa esse jogo, hein, velho Me desculpa aí Quem acha que não tá massa, mas tá massa, hein Joga aí, na moral, muito bom E eu sou um super fã de Metal Gear desde criança Então Eu não tinha jogado esses aqui Esse primeiro e o segundo Do MSX Só joguei o primeiro do Playstation E o 3 do PS2 E tipo, eu não joguei mais nenhum Porque eu pensei Cara, sabe? Eu sou aquele cara que só gosta de jogar jogo Depois de ter zará dos outros, saco? Nem que não seja Cronologicamente correto Porque eu acho que esse jogo aqui é depois do Phantom Pain Phantom Pain Que eu tava lendo Ai, caralho Ai, caralho Mas mesmo assim Acho que é irado você jogar Na ordem do lançamento Gosto de ver a evolução, saco? É bem legal Deixa eu pensar o que é que eu faço Aqui tem umas balas, eu acho Aquelas bombas lá Deixa eu pegar aqui uma Aqui Tô com 11 Só mais uma Deixa eu deixar as 15 aqui Tá Não, não Então Aqui Bem aqui, ó Eu volto lá pro Pro começo E aí Aqui é o começo Certo? Se eu Cara, nenhuma dessas aqui tinha umas granadas Não, não Aqui Não, quer dizer que no começo eu lembro que tem alguma parte que eu não abri, mas se tu lembrar onde é que é aí Acho que era ali mesmo Mas eu vou dar uma volta aqui no game Pra poder descobrir Exatamente onde eu deixei passar essa porta Uniforme Tem até essa de uniforme Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui já foi, já. Bem que os cartões anteriores poderiam abrir os outros, né, mano? Na moral... Aqui era um cara, né? Já salvei ele, já. Ah, aqui tem bala, ó. Não sei se aumenta bem a granada. Aumenta a granada, handgun e... SMG. Vou botar essa granada no máximo aqui. Ela é um salve, hein? SMG. 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 Bra! Tem mais ainda? Acho que é o máximo que está sendo. SMG. Beleza, vamos lá. SMG. E aqui tem a Nikita Bom demais Aproveitar e já deixar a bichona cheia Que é 15 o dela Exatamente Não tem nada Ok Ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não fiquei intencionado Agora falta só eu saber como é que volta É aqui? Não Eu acho que era no andar de baixo Ah, acho que era nesse andar mesmo Tô perdido aqui Ou era aqui? Não, acho que era no andar de baixo Aqui, ó Acho que é aqui, mano Não, não, não Embaixo desse Aí, ó Bom demais Uh, caramba Uh, caramba Deixa eu pegar aqui uma Um HP Esse aqui é bomba, né? É no outro que tem HP Pelo menos enchi minhas balas, né? Valeu a pena rodar Tchau 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 Vamos lá Vou pegar do cão aqui Pera aí Deu uma suada aqui Vamos lá Agora tem que colocar o uniforme, né? Pra que, meu Deus? Vamos ver Se vai funcionar 720-13 Come in Entra aí, meu chapa Caramba, que ridículo Caramba, que ridículo essa localização dessa roupa aqui, hein? Na moral Mina e bala Bom demais Tô full, hein? Falta só a Nikita mesmo Ó o Missile, né? Missile Mentira da porra Mentira É muito ridículo Isso aqui é muito Dark Souls, né? A sua espada do Dark Souls, você bate na parede e pega Nos inimigos, não Aí aqui, tipo, você tá com o Snake Não sei se é o Snake, né? Acho que é Mas o Snake, tipo A bala dele não passa, dos caras passam Meu Deus Eita porra O que é isso aqui, velho? Ah, velho Ah, brother Bora nessa? Como é que é isso aqui? Bora nessa, né? É sério isso aqui? É o Limpa? É o Tritratu? É o Limpa Tatu? Que isso, brother? Não dá Fala, minha senhora Isso aqui é loucura Vamos lá, Nikita Eu tenho algum Um meio, né? De fazer isso aqui Tchau Que bizarro, velho Que raiva desses caras, hein? Os caras me veem do nada, assim Dá uma raiva, hein? É que tem que matar o Boss mesmo, velho Não tem saída, brother Vou matar ele mesmo É sério isso aqui? Ah 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 É impossível, hein? Impossível Algo Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.